Aqui, ó, tá machucando a fralda. Espera. Fica quieto, sim. Fica quieto, sim. Tirar a fralda de cocô. E aí, galera, tudo chato? Começando mais um vídeo aqui, mano. Cara, me desculpe por começar o vídeo só agora, né? Que esses dias andam meio corridos, né? Os dias de hoje andam meio corridos. E não tá dando muito pra me fazer vídeo. Por quê? Preguiça? Não é preguiça. É falta de ideia, cara. Desculpe, desculpe. Mas estou com poucas ideias no momento, entendeu? Não tá dando pra fazer vídeo. É... Ó. Foi o que eu tô vendo no calendário aqui, mano. Ficaram duas semanas, mano, o canal. Não precisa nem olhar pro calendário, porque eu sei disso, né? Mas, sei lá... Olhando assim, fiquei duas semanas sem postar vídeo, velho. Desculpa aí. Estou começando o vídeo agora, mano, com uma câmera nova. Espero que vocês gostem da qualidade e tal. Que... Aconteceu alguns imprevistos, né? Do ano passado pra cá. Vocês podem até ver, né? Que eu também me mudei e tal. Esse foi um dos imprevistos também. Houve mudanças, né, cara? É o que acontece. Espero que vocês continuem assistindo o canal. Mesmo com uma qualidade um pouquinho inferior no áudio, né? Porque o áudio eu vi que tá meio... Desculpa. Só lembra... Oi? É você lá com o mundo da educação. Pega o quê? Pega o quê? Uma meia. Uma meia. É. Beleza. Uma meia. Primeira, segunda, terceira... É a última... É de baixo pra cima... A terceira. Só lembrando aí, galera, que eu tô... Também com uma playlist, não. E Spotify, mano. Se quiser seguir lá, mano. Só tem música pica. Só, mano. Dê essa bagaça. Primeira, segunda, terceira... Do lado do outro, baixo pra cima... Não sei o quê. Acho que é aqui, né? Errou! Errei. Errou. Ah, aqui, ó. Olha. Na quarta gaveta. Meu Deus, que dificuldade, hein? Não, porra. Toma, só a meia, cara. Espera aí, tio. Eu vou. Não, não vai... Não vai colocar na boca, não. Diga, senão que vai se pujar. Tá, ó. Tá aqui em cima, tá? Agora, aquele ali é normal. Fica. Esse aqui é traiçoeiro pra caralho. Vem cá, viado. Ai. Vem. Porra. Um dos motivos pelo vídeo... Um dos motivos pelo qual o canal anda atrasando também, né? Meus dias aqui se vaziam nisso, velho. Entendeu? Fica olhando o que que esse... Essa gracinha aqui faz, ó. E aí. Eu vou colocar na boca. Oh, é? Ai, meu Deus. Deixa eu achar, hein, hein? Oh, é, hein? Alá, faz, hein, hein? Eu não quero combôr-nei, né? É, louco, né? Eu não quero combôr-nei. Eu não quero combôr-nei. Eu não quero combôr-nei. Eu não quero combôr-nei. O que é que é que é? Pra quem não sabe, a playlist é essa, ó, contém todas essas músicas que eu reproduzo no meu diário, vou ter que cortar um monte de partes porque, tá ligado né, não quero pegar copyright, ó, exatamente dia 14 de janeiro mano, dia que eu comecei a gravar, Primeiro vídeo de 2014, nossa véi, que erro drástico parça, primeiro vídeo de 2016 cara, esse ano eu pretendo melhorar um pouquinho o canal, um pouquinho não, pretendo melhorar o canal, pretendo também fazer coisas novas nos vídeos né, e meu layout mano já em breve será mudado, o layout do canal em breve será mudado, né. Então, é um dos avisos que eu queria dar. Como eu já disse, tá virando canal de família já, foi lá. Tá virando o que? O que é o que vó? Não sei o que você falou. Não sei. Não é mudiça de família? Que mudiça, eu não sei ouvir isso. Que foco você falou aí? Nada. Eita, meu Deus, felicidade. É, tem que mudar. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem agora com a vovó. Vai lá com a vovó. Vem. Vem, vem aqui com a vovó. Tchim. Ei. Ele agora tá, ele tem pedido no celular. Ó o neném. Vem. Vem, 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 vem. 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 Que isso vó? Oxi. De novo, de novo. Vamo lá. Bruno, lá vai. Meu Deus. Te amei, Bruno. Vem, vem, vem. Peraí. Vai, agora põe ele pra cá, tu não. Tchim. Não, não, o senhor não. Tchim, vem. Vem aqui com a vovó, vem. Vem! 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 Isso é louco, galera. Aqui em São Paulo, tá uma chuva. Isso é louco. Não sei se dá pra escutar, mas... Vou tocar o celular aqui. Isso é louco, mas tá... É uma chuva. Vou ver se dá pra subir ali na escada. Não sei se vai dar pra ver alguma coisa. Caralho! Bom dia, galera. Tô começando mais um dia aqui, mas... Olha a hora que o cara faz, mano. Isso é louco. Sexta-feira, mano. Pra vocês verem. É... Eu vou ter que... Vai ser corrido hoje, mano. Porque... É... É o seguinte... Eu vou ter que... Eu vou ter que... Ó... Tem uma ideia, mano. Eu vou ter que... Ó... Terminar a gravação hoje, mano. Editar o vídeo. Já vou estar tudo antes do domingo. Por quê? Sábado... Talvez eu vou pra Jundiaí, cara. Entendeu? Aí não vai dar pra fazer muita coisa. Então eu já tenho que fazer tudo hoje, mano. Entendeu? Isso é louco, velho. Isso é louco, velho. Então... Pão no gato. Né? Mano... Ultimamente nem tô ligando mais pro meu cabelo. Foda-se. Tô assim mesmo. Tá feio, tá feio. Foda-se, foda-se, foda-se. Tá feio. Tá feio. Vou tomar um banho aqui, basicamente, mano. Tá feio. Vou tomar um banho aqui. E que vai, hein? Vocês devem estar falando... Ah, não sei o quê. Vocês devem estar ouvindo. É... Controla... Vocês devem estar falando... Ah, é só ouvir música. Foda-se, mano. Eu gosto. Que saco. Controla... 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 Aqui sim é um cabelo mais decente, né? Ó. Aí tá decente, né, moleque? Tá decente. Bora comer alguma coisa aqui, mano. Agora vou mostrar aqui o tempo, como que tá. Aqui em São Paulo. O tempo tá assim. Não tá chovendo agora, não. Mas... Tá tipo meio dumpado, velho. É... Normalmente ali naquele coisa ali, ó. É o Pico do Jaraguama. Bem aqui onde tá meu dedo. Tá coberto de nuvem. Olha... Tudo... Cheio de nuvem lá no final. Sai louco. Ah... Tá meio foda aqui, né? 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 Até agora eu tava editando lá o vídeo. Porque... Como eu falei pra você que eu ia fazer o rolê lá de sábado. Eu não... Já tinha que postar esse vídeo aqui no domingo. Eu de sábado eu posto no próximo domingo. Então... O que eu tô dizendo é o seguinte. Eu já tô editando o vídeo de domingo. Que é esse vídeo aqui, entendeu? Eu tô editando lá. Que eu gravei agora há pouco. Já editei. Pra depois continuar a segunda parte, né? Que é daqui a pouco. Terminando isso aqui, né? Já vou começar a fazer de novo. Então... São... 1,55. Eu tenho que renderizar o vídeo e... O par. Né? Dessa vez não sei se a edição vai ficar boa, cara. Me desculpe se a edição vai ficar meio ruim. Porque eu estou usando... O Adobe Premiere, mano. Primeira vez que eu tô editando algum vídeo nele. Não sei se vai ficar bom. Vamo lá na frente. Tá um tempinho bom pra dormir mesmo, né, Laika? Cê é louca. Cara chata. Eita cuzão que é de mosca. Caralho, moleque. Olha, caralho. Tá caí. É assim que é? O infinito lá. É doape. Caralho, caí Tá Vamos pra fora Vamos pra fora, vamos passear Vamos passear, Marlon Caralho, vei Deixa eu passar, deixa eu passar Cara, cagão, não sei o que Essa cachorra já mordeu, já, mano Deixa eu ver, deixa eu ver Essa cachorra já mordeu, velho Eu lembro Eu tava Ela é meio traçoeira, mas tipo assim Quando eu tava no portão outro dia Ela tava latindo O pior erro da minha vida foi tocar nela quando eu tava latindo Ela só virou Ela não virou, ela ficou olhando pra lá Tipo, reta assim, vamos supor que ela tá aqui Ela ficou olhando reto E fez assim, ó Começou a mostrar o dente, tá ligado Quando ela mostrou Eu falei, caralho, fodeu Já deu aquela Aquela prendida no cu E Aí ela Ela virou com tudo, mano E tipo, pulou em mim, tá ligado Só que não aconteceu nada, não Ela só Deu um bote Não aconteceu nada no bote Mas só deu bote Bote, bote Bote Por isso que eu não mexi mais com ela Até meixo Às vezes eu uso o anelapé de carinho Só que não apete Like, like Caralho Bom, galera, o vídeo é esse, mano Espero que você tenha gostado aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo todo Quer mandar um saber? Salve aí, pessoal Meu Deus Era isso, então Valeu, pessoal Dá like, se inscreve Me desculpa mesmo pelo ódio dessa câmera, cara Vou ver o que eu posso fazer ainda Ainda Nessa edição ainda eu tô dando uma Uma melhorada no ódio Mas não deu aquela melhorada Então era isso Valeu Anuais, falou Semana que vem tem vídeo novo Falou Tchau 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 Tchau